Alô Brasil, está começando o principal programa de notícias de games da galáxia E agora com vocês ele, Gabriel Sotobelo Cara, você não vai apresentar mais? O meu trabalho agora, eu estou trabalhando em circo, introduzindo os elefantes Ah, tá Entendeu? Bom programa para vocês aí, notícias de games É galerinha, quarta-feira, hoje é aniversário de 12 anos de Doom 3 Quem jogou Doom 3, me caga, jogando esse jogo E está começando o seu, o meu, o nosso programa diário de notícias aqui do Tecmundo Games Checkpoint, então, let's bora para as news Finalmente saiu, não acredito, não acredito Cara, eu estou dando essa notícia para vocês É verdade, é verdade, está acontecendo Pokémon GO foi lançado no Brasil Olha os detalhes Olha só, tudo começou, a história começou hoje lá pelas duas da tarde Quando o perfil oficial do jogo, Pokémon GO, no Twitter Soltou a seguinte mensagem Trabalhando duro para soltar Pokémon GO no Brasil Fiquem ligados E no finalzinho da tarde, o jogo finalmente apareceu em nossos celulares Mas temos algumas observações Quem já tinha baixado o jogo, passou a ver ele funcionando Os usuários do iPhone com contas americanas Já podiam baixar o game e sair jogando Enquanto na loja brasileira, o jogo ainda não estava disponível Pelo menos no momento dessa gravação que eu estou fazendo No Android, contas internacionais também funcionavam Assim como aqueles que baixaram por APK Agora, nas próximas horas, esse lançamento deve ser regularizado Mas se você já tinha o jogo ou a conta americana É só sair jogando e capturando Boa sorte! E a gente já começa com dor e sofrimento para quem joga WoW e Overwatch Pois é, os caras tentaram derrubar os servidores Mas não conseguiram Mas deu uma tremida forte Pois é, no Twitter oficial da Blizzard Os caras comentaram que estavam observando um ataque DDOS Que afetou tanto a conexão quanto a latência daqueles que tentaram se divertir Nesses games da companhia Mas os caras da Blizzard foram rápidos e conseguiram reverter a situação E quem faria uma coisa dessas com os jogos? É, parece que foi o pessoal da Purocorp Que também estavam por trás dos ataques aos servidores de Pokémon GO Mas enfim, o que importa é que está tudo bem E inclusive o Overwatch ganhou uma atualização muito massa Que traz toda uma pegada para as Olimpíadas do Rio E ainda um novo modo de jogo chamado Lúcio Ball Olha que nome massa É, e se você quer jogar Rocket League dentro de Overwatch Que Lúcio Ball é praticamente isso Fica ligado porque o modo está disponível por tempo limitado Até o dia 22 de agosto Vocês estão ligados que na Batcaverna Tem aquele Super Mega Master Ultra PC gigantesco Aquela teseira de PC Mas sabe por que tem esse PC lá? É para rodar os jogos dele no PC Porque ultimamente o negócio está triste, hein? Batman The Telltale Series O novo Adventure do Homem-Morcego Produzido pelos geniais caras por trás de games Como The Walking Dead e The Wolf Among Us Está tendo problemas na sua versão para computadores Seria esse o repeteco daquela novela diabólica Enfrentada por Arkham Knight Que só teve zika da brabo no Steam A ponto de ser retirado do ar? Alguns usuários estão reclamando de crashes, bugs, falhas na otimização E impossibilidade de sequer abrir o jogo Até o Tale ainda não se posicionou sobre o assunto E o game tem versões para muitas plataformas Incluindo o 360 e o One E também o PS3 e o PS4 Poxa, galera, vocês que pegaram no PC Como é que está aí? Tomara que resolvam isso logo É, e não é só em Gotham City Que as coisas estão ruins também, hein? Pro Evolution Soccer 2017 Também está zoado no PC Com uma versão inferior Ao do Xbox One e do Playstation 4 Os detalhes dessa notícia Estão aqui na descrição 15 milhões de cópias É isso que Battlefield 1 quer vender Ousadia? Coragem? Ou um pouquinho assim de falta de vergonha na cara? Confira comigo agora No Checkpoint, boato Blake Jorgensen é o chefe do setor financeiro da EA E o cara já soltou a letra Sobre as expectativas das vendas de Battlefield 1 O executivo falou que um jogo da série BF Vende 15 milhões em um ano E com o BF1 As coisas devem ser ainda mais ligeiras Jorgensen também falou das expectativas De Tyrant Fall 2 Outro grande jogo da EA Que tem a meta de vender 10 milhões de unidades Um pouco a mais que seu antecessor Que chegou a 7 milhões É, nessa hype do jeito que está Esse negócio com o Battlefield 1 aí Eu acho que vende, hein? O que você acha, Sarda? Acho que vende! É, até os fãs do COD Todo mundo está migrando para o BF1 Porque os caras realmente estão trazendo uma coisa diferente E o Tyrant Fall em compensação Tem aquela campanha que está bem interessante Vamos torcer para que sejam dois ótimos jogos O Playstation Vita já está mais para lá do que para cá Faz um tempo, né? Mas agora um grupo descobriu Uma forma de desbloquear o hardware completo do console O time conhecido como Team Molecule Avisou o mundo sobre o exploit Renkaku Que é leve e roda diretamente no mais recente firmware do Playstation Vita Mas ó, vale lembrar que a novidade não permite a execução de códigos bloqueados pela Sony Já que não é esse o objetivo do time Mesmo assim, conhecendo a internet e as galeras Logo logo, alguém deve usar o método para permitir homebrews e outros jogos piratas Principalmente porque pouco tempo depois Já tinha emulador de Super Nintendo rodando com o exploit No Man's Sky está quase aí E eu não vejo a hora de explorar tudo que eu puder nesse universo maravilhoso E antes mesmo do lançamento, o jogo já é um sucesso de vendas E o pessoal da Hello Games deve estar muito feliz Esses tempos eu falei aqui no Checkpoint Happy Games E isso sim foi infeliz Desculpa galera É pessoal, hoje mesmo o jogo estava em terceiro lugar no Steam Mostrando que toda a hype funcionou bastante E ó, jogos como Abzu e o Batman da Telltale também aparecem na lista O que é bem bacana, visto que são games que acabaram de sair e já estão bem na fita No Man's Sky chega dia 9 para Playstation 4 e dia 12 para o PC Com preço de R$129 na Master Race e R$199 no console da Sony Vocês já imaginaram que doideira, né? Por exemplo, se um cara pegasse um jogo tipo Dark Souls 3 Que é um jogo sombrio, aquele jogo sinistro E trocasse todas as texturas do jogo Pela cara do Sarda Pois é, isso não aconteceu ainda Mas aconteceu com a cara do Nicolas Cage E vocês podem ver esse vídeo agora É genial, é genial Até a trilha sonora mudou Cara, o escudinho, a capinha, a fumacinha Toda a cabecinha do Nicolas Cage É maravilhoso Mal pra primo E rapidão, antes de conferir o vídeo, cara Dá aquela forcinha pra gente Compartilha o Checkpoint E é claro, deixa aquele like E também se inscreve no canal Pra quê? Hã? Hã? Pra fazer parte da resistência É isso aí, pessoal Eu sou o Soto Belo E até a próxima Cara, veja o vídeo agora É... é... doideira